Numa tranquila pescaria, dá para esquecer a semana conturbada. Para os mais agitados, a corrida no calçadão pode aliviar o estresse. Sozinho ou em grupo, a atividade física em um cenário desse só traz coisas boas. Você vem, se distrai um pouco, esquece do problema. É um lugar bom. E ajuda, inclusive, a melhorar a qualidade de vida. Sim, verdade, verdade. No nosso dia a dia é um estresse e você vem para cá, olha o rio e é muito bom. No papo em família, na conversa entre casal ou no passeio com animal de estimação, o lugar é o preferido quando o assunto é recompor energias para uma nova semana. Para mim é o melhor espaço da cidade. Aqui ele é conhecido como a curva do vento. Eu amo esse espaço, entendeu? Eu sou filho de Santarém. Esse espaço para mim é o melhor espaço que tem. Aqui você vê passar todas as pessoas lágrimas da cidade. É com essa vista que o médico aprecia com a esposa uma paisagem inspiradora no fim de semana. Sempre lembrando que ter momentos assim ajuda a evitar o surgimento de doenças desencadeadas pelo vilão da sociedade moderna. Ajuda muito, né? O estresse faz parte do dia a dia e a gente aqui relaxa um pouquinho mais. Mas esse relaxamento faz com que melhore os nossos hormônios internos. Isso vai fazer com que relaxe um pouquinho mais o coração, o cérebro. Enfim, é bom ficar olhando a natureza, ver esse rio aqui magnífico como o Tapajós aqui. A Orla de Santarém é assim. Um lugar lindo, encantador e inspirador para a gente começar muito bem a semana. Um lugar lindo, encantador e inspirador para a gente começar muito bem a semana.